Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero Cumprimentar cada um de vocês Que estão na sintonia Aqui na audiência da nossa TV Cidade, Farroupilha Você que nos acompanha em Farroupilha e por aí Afora também, o meu cordial E fraterno abraço, muito Bom estarmos juntos O programa Cidade Aberta Começa a partir de agora Pelo canal 14, o canal digital Da NET em Farroupilha Onde tem NET, tem TV Cidade chegando por aí E além disso, você pode Nos acompanhar também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha Baixe o aplicativo no seu celular E você vai acompanhar ao vivo A nossa programação Sem custo, totalmente gratuito E ainda tem as redes sociais Que propagam os nossos Conteúdos e a nossa programação Programa Cidade Aberta Sempre com temáticas Com assuntos que mexem com O nosso cotidiano, com o nosso Dia a dia E no programa de hoje Nós temos a alegria de receber Novamente a visita Aqui nos estúdios da TV Cidade Dela que esteve conosco no ano passado Também Por duas ocasiões E a terceira visita A TV Cidade Eu falo da Irmã Leda Borelli Da congregação Das irmãs Murialdinas De São José Irmãs Congregação Que foi fundada pelo Beato João Esquiavo E a irmã Leda Para quem não conhece Trabalha em Mendoza Na Argentina Está passando alguns dias Aqui na Serra Gaúcha Onde também Mantém familiares No Rio Grande do Sul Relações familiares E claro Aproveita para estar conosco Aqui na TV Cidade Já esteve em outros veículos De comunicação Na cidade de Farroupilha também Irmã Leda Uma alegria Recebê-la novamente Aqui nos estúdios Sempre portadora de muita esperança Esse é o sorriso Que nós vemos No rosto estampado Na face da irmã Leda Que bom recebê-la Bem-vinda Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Adamati Estou muito feliz De estar aqui na Serra Sobretudo Estar nessa TV Cidade É a irmã que vem É minha casa É minha casa É casa Que bom E vem lá da terra Do Papa Francisco Da terra do cardeal Jorge Mário Bergoglio O cardeal argentino Que hoje é a sua santidade O Papa Francisco Só fugindo um pouquinho Da pauta inicial agora Irmã Leda A Argentina ainda Vibra muito Por ter o Papa Do país Do mundo Sim Vibra Mas ao mesmo tempo Como o país Tem uma característica De ter muita divisão Eles estão divididos também Tem os que apoiam E os que não apoiam Por facção Política Se eu dou a mão Para ti E não dou a mão Para outro Aí já é um problema Certo Bom Depois a gente fala mais Sobre a Argentina também Mas eu quero iniciar O programa A irmã Leda Falando um pouco mais Nós tivemos no ano passado Uma cerimônia Muito linda Muito marcante Em Caxias do Sul Nos pavilhões Da festa nacional Da uva Com a presença Do cardeal Amato Que veio de Roma Designado Pela sua santidade Para todo o processo De beatificação Do venerável João Esquiavo Que trabalhou muito Em Caxias do Sul Galópolis Fazenda Souza Teve passagens Também aqui Pelo município De Farropilha Com a sua evangelização Ainda está Muito bem guardadas Estão aquelas imagens Muito bem guardadas Aquele momento Ainda está Vibrando no coração Irmã Leda Sim Sem dúvida Isso não O tempo não apaga O tempo não apaga Tem uma vez Uma novela Que eu assistia O tempo não apaga E realmente eu digo Que a beatificação Do padre João Esquiavo Teve um antes Um durante E tem um depois E agora Nós estamos Relançando E tentando Entusiasmar Todo o povo Para a nova etapa É, até porque Tem uma nova etapa Pela frente Sim Mas como foi Todo aquele trabalho Porque eu sei Que a irmã Leda Percorreu Estado Municípios E países Afora Para divulgar A beatificação Do venerável João Esquiavo Em Caxias do Sul E aqui na TV Cidade A irmã Leda Dizia Que se mexam As montanhas E as pedras Para aquele momento Nos conte como é que foi Todo aquele trabalho Foi uma caminhada Que valeu muito a pena Valeu a pena Eu posso dizer Para todos Os telespectadores Que nós estivemos Atingimos Mais ou menos Com corpo a corpo Como dizem 70 mil pessoas Em vários países Em vários países Chile Brasil Equador Itália Alemanha E Suíça E Argentina Também E Argentina Que chegassem Que chegassem E conseguimos Através do trabalho Realizado No Equador De trazer De lá 34 equatorianos Equatorianos Sim E como é que foi A receptividade Nesses países Onde a senhora Foi divulgando Também Todo aquele processo De beatificação Aquela primeira fase Agora tem uma outra fase Que em seguida A gente vai falar O padre Schiavo Era uma figura Conhecida também No Equador Não Não conhecia Absolutamente nada Eu cheguei lá Com uma frase Muito forte Eu vim aqui Fui encarregada De trazer Esse grande Intercessor Beato João Schiavo Que vai ser Beato Aquele que queria Vir ao Equador Na missão Do Napo Para morrer Um mártir Por vocês Equatorianos E agora Venho trazê-lo Como humilde Intercessor Para vocês E da catedral De Sucumbios Eu cheguei a falar assim Ele foi meu professor E eu fui professora Do bispo de vocês Olha só Tem um brasileiro Que está lá Está lá Que é daqui de Garibaldi O padre Dom Selmo Lázaro O Dom Selmo Lázaro É Certo Então Tive a graça De percorrer Toda Toda extensão Principal Da missão Do José Finos E Murial Dinas De Do Equador No Chile Santiago Paulo Paraíso Requínua Visitei essas cidades Colégios Parroquias Etc E na Argentina Não se fala Porque a devoção É muito grande E aqui Brasília Que me marcou Profundamente Brasília Brasília Eu estive Onde eu falei Num domingo Em seis missas Em seis missas Com Mais ou menos Em Brasília Eu cheguei Aos cinco Seis mil Pessoas Só em Brasília Só na capital Só na capital Sim Então foi muito Muito trabalho Muito Exaustivo Mas ao mesmo tempo Gratificante E quando estive agora A última viagem Que eu fiz Eu fui Em novembro E dezembro Na Itália Para a terra Do Beato João Esquiavo Para celebrar A beatificação Aí na sua terra natal Lá na terra natal Dele Na terra natal Santo Urbano Vicenza Montecchio Montecchio Maggiore E daí Eu me desloquei Para a Suíça Na Suíça Eu tive umas experiências Extraordinárias Uma senhora Queria A força Me levar Na casa do filho Para tentar Impor A relíquia Do Beato Para Curá-lo Da enfermidade Na Suíça Na Alemanha Falei na Alemanha também Sobre o Beato Em reuniões Que eu tive lá E baixo neve Mas Muito frio Muito frio Era a época do inverno Do inverno Na Itália também Na Europa É na Europa É E valeu a pena E aqui Toda a região da serra Aqui na verdade A senhora No bom sentido Varreu todas as paróquias Da nossa diocese E comunidades também Sim Muitas comunidades Muitas paróquias Muita gente Escutou E tal E a mobilização Foi grande Nós tivemos a presença De 6.500 pessoas Eu Esperava mais E a resposta Do nosso povo Aqui Não foi tão grande Mas o entusiasmo Dos que estavam Dos que estavam Foi grande E o entusiasmo E a vibração Do povo argentino Foi grande demais Com certeza E eles realmente Vibraram com essa beatificação Porque Temos um santo De casa Nosso Nosso Beato João Esquiavo E eu digo que Relançamos agora A nova etapa A nova etapa Que seria Vamos deixar Vamos deixar para falar Todos os domingos A missa As 4 da tarde Com muita frequência O povo de várias regiões Aqui da serra Vão lá Para essa missa Então Muita devoção Mas só que devemos Incrementar mais Mas devemos entender Que O nosso povo Está com uma fragilidade Muito grande E essa fragilidade Fragilidade espiritual Espiritual Onde o materialismo Está tomando conta Onde o trabalho O trabalho é mais importante Que A fé E saber Que eu sem Deus Não sou nada Como diz O padre Campos Sem Deus Não sou nada Então Temos que rever isto Rever Há uma inversão de valores Inversão de valores Completa É Que eu não vi Por exemplo Onde falei Em estádios Lá no Equador Para 2.200 alunos E auditórios Com 800 alunos Por vez Eu atingi Muitos alunos A base Dos 15 A 20 mil Alunos Lá no Equador Então Valeu a pena E senti A grande devoção E o grande entusiasmo Do povo Bom Nós vamos ao nosso espaço De apoiadores Em seguida A gente volta Conversando mais Com a irmã Leda Borelli Da congregação Das irmãs Murialdinas De São José Que é a nossa convidada No dia de hoje Aqui no programa Cidade Aberta E nós vamos Enfocar bastante Na sequência Então Os próximos passos Para a canonização Do venerável João Esquiava A gente volta Em seguida Com o Cidade Aberta De hoje Fique por aí Empório das Carnes Rua Marechal De Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higieninho A empresa Oferece carne Com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos De bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas artesanais O Empório das Carnes Está à sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054-999-0073 Faça a sua transferência Para a Ux E estude na universidade Que está entre as melhores E mais inovadoras Do Brasil São 75 cursos Estrelados No Guia do Estudante Para você escolher Além de toda a infraestrutura Que só uma grande universidade Pode oferecer Acesse Ux.br Barra transferência E saiba mais Ux Pessoas em movimento Consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 O programa Cidade Aberta Edição de hoje Está de volta Estamos na TV Cidade A TV de Farroupilha Canal 14 Canal digital Da NET Em Farroupilha Mas Perceptível Enfim Com alcance Em todo o planeta Por meio Do aplicativo TV Cidade Farroupilha É nossa convidada No dia de hoje A irmã Leda Borelli Da Congregação Das Irmãs Muraldinas De São José Irmã Leda Reside em Mendoza Na Argentina E está em roteiro De descanso Também visitando Os familiares Aqui na Serra Gaúcha Irmã Leda Falando um pouco Também sobre O que vem pela frente Nós tivemos aquela cerimônia Muito bonita Aquele fato Aquele momento Que marcou E ficará eternizado Na vida católica Da nossa região A beatificação Do padre Esquiavo No ano passado Mas para que ele Possa ser canonizado Ser elevado A categoria De santo É necessário O cumprimento De mais Uma etapa Ou mais fases Quais são esses Próximos passos Hoje Nós podemos dizer assim É beato Ele pode ser venerado Nas igrejas E paróquias Da congregação E da diocese De Caxias do Sul Também Certo Fora disso Não E Para que ele seja O santo Do mundo De toda a igreja Universal Ele tem que ser Canonizado O que que falta? Falta Muita fé no povo Que é necessário Ter muita fé E pedir a intercessão Dele Para Milagre O milagre Para canonização Aí sim Quando tivermos O milagre Já tem Confirmado Confirmado Pela igreja católica Pela igreja católica Com todo o processo O caso já foi apresentado Não Não ainda não Não ainda não Porque não temos ainda Por isso que eu insisto Com Aumentar a devoção E como diríamos Não deixar em paz O Beato Lá no céu E insistir E pedir A sua intercessão E ir até o túmulo E ir a fazenda Sousa Pedir Lá tem a relíquia Pode receber A bênção Com a relíquia Pode rezar Sobre o túmulo Onde tem os restos Mortais Do Beato João Esquiavo E ali Pedir as graças Que são necessárias Para minha vida Para minha família Para quem vocês Querem e amam Lá no Equador Da Mate Eu tive A experiência bonita De ver assim Um auditório Com oitocentos alunos E pedir para eles Neste momento Se concentrem Rezem Pidam A intercessão Do Beato João Esquiavo Para toda a família E as crianças No silêncio Completo Total Total Eu nunca imaginava Coisa assim E pedindo E rezando Então isso Nós devemos fazer Nós todos Católicos Porque Com a mídia Que estamos vendo Aqui na região Que dá valor Ao que não deve ser dado Valor E dá importância Ao que não deve ser Dada importância E se deteriora Os valores Fundamentais Da nossa fé Eu sou batizada Deturpa Deturpa Então vamos pôr As coisas No seu lugar E vamos insistir Nos princípios Da nossa igreja Católica Apostólica Romana E vamos insistir Na vivência Da nossa fé Que isso Está enfraquecida Muito enfraquecida A senhora coloca Que falta Mais um milagre Tem que ser apresentado A igreja Mais um milagre Esse milagre Ele pode já ter Ocorrido Ou poderá ocorrer Daqui para frente É sempre Depois que foi Declarado Pelo Papa Beato Beato Que foi Primeiro de dezembro De dois mil e dezessete A dezesseis Dezesséis A beatificação Correu em Dezessete Dezessete E agora Esse período Se sucedeu algum Que tem Como diz o Padre Eurides Cheiro de milagre Esse Será Apresentado Depois de Vários A Santa Igreja Estudado Mas Eu digo assim Que tenho até esperança Com o nosso Querido Papa Bergoglio Que pode acontecer Como ele é tão Vivo E tão forte Nas decisões dele E tem alguma decisão De dizer Bom Foi beatificado De repente Esse milagre vale Para tudo Eu não Descarto O Papa tem Esta Autoridade Esta autoridade Claro Poderá ter Porque Já vimos Tantas Canonizações Que não foi necessário Dois milagres Um bastou Um bastou Sim Então pode chegar Então pode chegar A uma reforma Dentro da parte Da 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 congregação Para a causa dos santos Em que se fale Desta maneira Mas Por enquanto Não E o que Temos que fazer Rezar Seguir o ritual Da igreja Apresentar um segundo milagre É isso Que tenha Que tenha Ocorrido Então a partir De Primeiro de Dezembro De 2016 Foi quando o Papa Aceitou o pedido De beatificação Exato E eu diria para o povo Não ter medo De ir lá E contar A sua história Se algum milagre Teve Porque Isso Não devemos Guardar Para nós Eu devo Colaborar Para que Seja conhecido O milagre Que aconteceu Na minha vida E assim A causa Vai para a frente E teremos Um santo De Caxias do Sul É italiano Mas viveu sua vida E se santificou aqui Em Caxias do Sul Em Caxias do Sul E até é bonito Né irmã Esse lado Também Das pessoas Porque a maioria Das pessoas Retém no coração Se teve alguma graça Alcançada Algum milagre Mas acredito Que Testemunhá-lo Que falar Que falar Sobre o milagre Que contar As pessoas É um testemunho De fé Acima de tudo Sem dúvida E eu quando Quando foi introduzida A relíquia Lá Na Suíça Não Na Suíça Foi Levei a relíquia lá Dei para várias pessoas Mas a relíquia Foi introduzida Em Mendoza Na nossa igreja Dos Josefindos lá Eu disse Que o senhor bispo Também presente Eu disse Aqui Não termina Uma etapa Aqui Começa Uma segunda etapa Que é a etapa Da canonização Portanto É uma responsabilidade Minha Como congregação Dos Josefindos Como congregação Para divulgar Mais e mais Mas é Uma questão Da igreja De nós Sentirmos Que somos Parte dessa igreja E que quer ver O nosso Do nosso povo Santo aqui Sim Então parece A gente vai dizer Mas que Não dá Não dá Não dá Não dá Para que E tal Não Passa o seguinte Que Quando fui para o Equador Eu disse para eles Em Brasília também Eu estou trazendo aqui Um modelo De santidade E hoje Com a Carta apostólica Do Papa Sobre a santidade Nós devemos Trabalhar Eu devo ser santa Não para ser santa Como o padre João Esquiava Nos altares Mas ser santa Na minha vida Nas minhas relações No meu Compromisso Cristão E na minha fé Na minha caridade E assim por diante Então Tenho que trabalhar Isso Você como casado Eu como religiosa E assim E por diante Eu devo Buscar Aquilo que Deus Jesus disse Sede santos Como o vosso Pai Celeste É santo Certo E até Acho que é muito bonito Esse lado Também Das pessoas Terem fé Nós precisamos Nos apegar A alguma coisa Se nós não nos Apegarmos a Deus Em quem nós vamos Nos apegar A materialidade Tudo Passa Passa Tudo passa E quando a gente Vê Nós estamos Sem nada Sem nada De mãos vazias Então devemos Trabalhar Realmente E ser membro Ativo Ser membro Comprometido Na nossa igreja A igreja Vai mal É porque eu estou mal Não é culpa Dos padres Só Eu como católico Não sou bom Não sou Atuante Não sou presença Na igreja Eu vejo Não se vai mais A igreja Podemos Muitas igrejas Começar a fechar Estão vazias Estão vazias Coisa que eu Na Argentina Quanto mais vazias As igrejas Mais cheio O outro lado O outro lado Sim Tá Então não podemos Descuidar Da nossa fé Eu chamo a atenção Eu venho de fora E sabe quem vem de fora Como se eu chegasse A tua casa Eu vou perceber Os erros Que tem lá Na tua família Que tu não está Te dando conta Mas eu venho de fora E eu percebo Quem é de fora vê Vê logo E eu chegando aqui É minha terra Tudo Mas eu vejo Assim uma fraqueza Um regresso Um regresso Um regresso Como é que está na Argentina? Na Argentina Eu acho que o povo Está muito bem A fé Falando do lado da fé Como é que está? Muito bem Muito bem Melhor que o Brasil Aqui na região Eu na minha região Lá de Mendonça É um povo comprometido Realmente um povo E na paróquia As igrejas Sempre cheias Pais que levam os filhos E filhos que vão à igreja Etc Não vamos dizer que não tem problemas lá Mas se sente uma fé viva Uma fé que pulsa Pulsa Sim O que acontece Sim Bom Nós vamos fechar aqui Esta primeira edição Do programa Cidade Aberta Nós teremos ainda A irmã Leda Como convidada Na segunda edição Do programa Quando nós falaremos Sobre outros temas Vamos falar sobre A Argentina Também A política A economia Futebol Vamos voltar um pouco A questão da fé Também Enfim Uma visão um pouco mais Ampliada Da sociedade latino-americana Com a irmã Leda Borelli Que é a nossa convidada O Cidade Aberta de hoje Primeira edição Fica por aqui Muito obrigado A todos vocês Que nos acompanharam Em mais um programa Continue Na TV Cidade Farroupilha A TV que mostra O que acontece Em Farroupilha A todos um grande abraço E até logo mais No próximo encontro No próximo programa Cidade Aberta O Cidade Aberta de hoje 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 Cole Its carreira O Cidade Aberta de hoje